A tradicional Festa do Divino começa amanhã em Santo Antônio de Lisboa. Tem farinhada por lá chegando, hein? Paulo Miller, direto de lá, vai trazer informações pra gente ao vivo agora. Fala, Paulinho. Olha, Itô, estamos aqui no Engenho dos Andrade, né? Porque a abertura da Festa do Divino aqui, uma das festas mais tradicionais desse ciclo de festas aqui em Florianópolis, é em Santo Antônio de Lisboa. Então amanhã, às oito horas da noite, tem a vigésima quarta farinhada, que é aqui que o pessoal vai poder conhecer, né? Vai ter o boi aqui, vamos fazer a farinha por aqui. Então o pessoal tá se preparando, porque já é muito tradicional essa farinhada, né? O evento aqui em Santo Antônio de Lisboa. Uma outra preparação que já tá sendo feita por aqui é nesse outro setor aqui do Engenho, que é um setor que eu gosto bastante, ó. Cozinha, ainda mais nesse horário. O pessoal já tá preparando as comidas pra amanhã. Boa tarde, gente, tudo bem? Tá um cheirinho bom aqui, viu? O que que tá saindo por aqui? Feijão? Ó, vai sair feijão, que tem galinha caipira amanhã também preparado. Eu vi já que tem o que mais que você falou antes pra mim que tem? Escondidinho de carne seca também, ó. E olha só, feijoada no fogão à lenha, gente. Pensa no sabor que vai tá essa feijoada amanhã nessa Festa do Divino aqui em Santo Antônio de Lisboa. Vamos sair um pouquinho aqui, ó, Vitor, mostrar lá fora que o pessoal tá preparando com muito carinho essa festa por aqui, que a programação, ela segue até o dia 10 de setembro. aqui em Santo Antônio de Lisboa. Então, o casal festeiro já tá por ali, o meu xaral Paulo, tá também a Diana, tá aqui o Sérgio, tá todo mundo preparado e todo mundo convidando as pessoas pra virem até aqui e prestigiarem a festa. Deixa eu primeiro falar com o Sérgio. Vem cá, Sérgio, fala um pouquinho comigo. Sérgio, boa tarde primeiro. Obrigado por receber a gente. Tava todo mundo ansioso, né, por chegar a esse momento, porque Santo Antônio de Lisboa, por si só, já tem cultura, já tem tradição e com a Festa do Divino mantendo viva essa parte importante, né, do que os açorianos trouxeram pra gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. A Festa do Divino é a celebração maior do nosso ano. A gente se prepara o ano inteiro pra ela. E a partir de amanhã nós vamos ter essa celebração de uma semana inteira, exatamente, celebrando o Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, e a cultura da ilha e a cultura que os açorianos trouxeram pra gente. A programação começa amanhã, eu falei, com a 24ª Farinhada, que também é super tradicional, um evento super tradicional, mantendo viva a cultura aqui também dessa região, e aí segue até o próximo domingo. Exatamente. A nossa festa procura aliar essa religiosidade que veio dos açores com a cultura da ilha, a celebração da cultura rural da ilha, que ainda teima em permanecer e se manter viva, e por isso que a Farinhada sempre abre a nossa festa, porque a Farinhada era o momento mais importante do ponto de vista econômico pra ilha, e que celebra essa cultura juntamente com a novena do Divino em latim, que será celebrada aqui na sala da casa, e dá, então, início a essa festa que dura mais de uma semana. A gente tá rodando umas imagens ali pro pessoal de casa poder também ver como foi nos outros anos, né? Porque tem toda essa tradição, o Sérgio lembrou muito bem, né? Tem a novena em latim, porque a gente tá falando de uma festa religiosa, super importante também. Então, além, claro, da gastronomia, da parte cultural, de tradição, tem a parte religiosa bastante forte, né, Sérgio? Exatamente. E a cultura soriana, ela é muito religiosa. Então, é uma cultura que celebra o ano inteiro, as várias atividades ao longo do ano, e sempre a religião junto com a cultura. Isso é algo indissociável pra cultura soriana, a religiosidade. Deixa eu falar aqui com o casal feceiro também. Deixa eu passar por trás de ti, Vitor, aqui, pra eu não cobrir eles aqui, ó, que é o Paulo Melchará e a Diana, que vão fazer esse convite especial pro pessoal vir aqui, porque vocês organizaram também com muito carinho, né, Paulo? É, a gente começou a trabalhar um ano atrás, já, né? Foi em março, né? A gente começou em março... Foram meses. Foram meses de trabalho. Foram meses de trabalho, começou no Carnaval, que é onde a gente teve uma barraca no Carnaval de Santo Antônio, que também é tradicional aqui na ilha. Mas, desde ali, nós começamos a trabalhar, chamar os voluntários, o pessoal que ajuda. E até hoje, assim, em maio mesmo, quando foi... Tentei encostes, foi quando a bandeira saiu, que daí, sim, são três meses de trabalho, praticamente todos os dias. Então, vamos convidar todo mundo, a partir de amanhã até o dia 10 de setembro, Festa do Divino em Santo Antônio. Convite pra vocês participarem dessa nossa festa, que é tão tradicional, que traz muitas lembranças ainda de tempos passados, né? As nossas famílias que participaram. Eu tive avô, tive tios, teve um monte de gente na família que participou do... que foi imperador e imperatriz, né? E vai ter... A festa tá pronta. Festa pronta, tá todo mundo convidado, né, Paulo? Todo mundo convidado. Parabéns pela organização, viu, gente? Só reforçando bem rapidinho, polita a programação amanhã, tá? Como eu falei, às oito horas da noite, início da vigésima quarta farinhada. Logo depois tem a novena do Divino, rezada em latim também, que é muito bonito, muito legal. Nove horas da noite, forró de pifo e rabeca. Depois tem show do Gazoo e Banda. no Centro Cultural aqui do Engenho, que fica aqui no Caminho dos Açores, 1180 a uma e meia da manhã. Previsão de encerramento, mas festas segue até o dia 10 de setembro. Tá todo mundo convidado. Eu vou pra lá agora, pra ver se eu consigo pelo menos provar um pouquinho da feijoada, tá? Volto contigo. Certíssimo, Paulo Miller! Imagens do querido Vitor Miranda acompanhando-se. Um dos lugares mais tradicionais e típicos, né, da Ilha de Santa Catarina. Vale a pena conhecer, vale ainda mais a pena ir lá prestigiar. O Floripa 350 continua.